Você sabe por que os cravos ficam pretos? Se você pensou, ah, mas os cravos não são sempre aqueles pontinhos pretos que ficam no nariz? Bom, não é bem assim. Existem dois tipos de cravos. Os cravos brancos aparecem quando há excesso de produção de sebo na pele. Esse excesso de sebo entope os poros e com isso nascem os cravos brancos ou cravos fechados. Mas e como os cravos ficam pretos? O cravo preto acontece pela mesma causa do cravo branco, porém ele nasce em um poro mais largo. Isso faz com que haja mais contato do sebo no interior com o ar no meio ambiente, causando assim uma oxidação. Essa oxidação deixa o cravo mais escuro e também cria uma tampinha preta. Esse é chamado de cravo aberto. E sabe o que é incrível para acabar com os cravos brancos, pretos e até mesmo aqueles pontinhos no nariz? O limpador enzimático em pó da salve. Ele é perfeito para limpar e fazer uma esfoliação enzimática gentil diariamente. E o resultado você vê na pele. Poros desobstruídos e redução dos cravos em apenas 7 dias de uso. Maravilhoso, né? Bem garantir o seu no site da Salve.